Não Paro de Pensar O Universo te mandou aqui Pra sempre proteger Não dá pra esconder Essa luz a me guiar Um sol pra esquentar Eu e você Me fez acreditar Me fez lembrar de mim Voltei até sonhar E seguir E sendo sempre assim Vou ser grudada em mim E sempre assim será Um amor sem fim Vivo a emoção Vendo o seu olhar Estrelas vão cair Pra iluminar Diamantes encontrei Pra presentear Sempre você Vivo a emoção Vendo o seu olhar Estrelas vão cair Pra iluminar Diamantes encontrei Pra presentear Sempre você Me fez acreditar Me fez acreditar Me fez lembrar de mim Eu não esqueci de mim Voltei até sonhar Eu até sonhei E seguir Eu segui E conquistar você E sendo sempre assim Sempre assim será Você Grudada em mim E você está em mim E sempre assim será E assim será Um amor Eu e você Sem fim Um amor Sem fim Vivo a emoção Vendo o seu olhar Estrelas vão cair Pra iluminar Diamantes encontrei Pra presentear Sempre você Vivo a emoção Vendo o seu olhar Estrelas vão cair Pra iluminar Diamantes encontrei Pra presentear Sempre você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto